Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos vender você para o Boca Juniors da Argentina. Lá vai o homem que esqueceu que era só um jogador de futebol. E agora? Quero ser, bando de mariquinha! Helena, o que você tem é grave. Eu preciso desse último jogo. Minha chance de voltar sem o Helena de frente de novo. Minha chapa, a melhoria! Minha chapa, a minha chapa! Minha chapa! Minha chapa! Obrigado.